DJ Boy Tudo passa Tudo passa Tudo passa Perdeu o encanto e ficou tão sem graça Tudo passa Acende mais um prazer de fazer fumaça Tudo passa Perdeu o encanto e ficou tão sem graça Tudo passa Acende mais um prazer de fazer fumaça Falar da vida ali é fácil Quero reviver o que eu vivo Sou arrogante pros bico Tenho opinião e critico Não nasci sabendo, aprendi vivendo Dormindo relato, pegando zerno De chinelo de correia na quebrada Ou no toque da panambeira importada Sei que vários querem saber da caminhada Mas por mim nunca fizeram nada De chinelo de correia na quebrada Ou no toque da panambeira importada Sei que vários querem saber da caminhada Mas por mim nunca fizeram nada Tô no corre louco A procura de um troco Cansei de sofrer De passar sufoco Tô no corre louco A procura de um troco Tô contando muito Mas eu tô dormindo um pouco Tudo passa Perdeu o encanto, ficou tão sem graça Tudo passa Azende mais um pra gente fazer fumaça Tudo passa Perdeu o encanto, ficou tão sem graça Tudo passa Azende mais um pra gente fazer fumaça DJ boy No beat distrai 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 Obrigado.